Qual é a música que vocês gostariam que eu gravasse, que eu não me lembrei de gravar? Qual? Deixa eu ver Mega Beijo? Vocês querem Mega Beijo? Porque eu tô deixando o bicho pra gravar o que vocês quiserem Livre como um passarinho, pelo céu vou voar Querendo ter você, com muito amor pra dar Vou encontrar no meu caminho, posso sentir o ar Vontade de viver, pra te apaixonar Sol bem quente de verão, espelho azul do mar Refletindo, bom dia, bom lindo Pra quem ganhar meu coração Vai logo, logo perceber Que vai viver e amar no paraíso Vai viver e amar Quem é fã, canta aí Se nessa que eu tô, você me pega amor No mega beijo, no mega beijo, no mega beijo Adorce a minha vida, amor Se nessa que eu tô, você me pega amor Me leva pro céu, meu amor No mega beijo, no mega beijo O mega beijo, no mega beijo, no mega beijo, no mega beijo Vou encontrar no mega beijo, no mega beijo, na do mega beijo Vontade de viver, pra me apaixonar Sol bem quente de verão No espelho azul do mar Refletindo um dia tão lindo Pra que ganhar meu coração Vai logo, logo perceber Que vai viver e amar no paraíso Vai viver e amar no paraíso Canta aí, se nessa que eu tô Você me pega, amor Agora só a minha vida, amor Se nessa que eu tô Você me pega, amor Me leva pro céu que eu vou Me leva, eu deixo, não vejo, me leva Agora só a minha vida, vocês Se nessa que eu tô Você me pega, amor Canta aí, se nessa que eu tô Você me pega, amor Canta aí, se nessa que eu tô Você me pega, amor Canta aí, se nessa que eu tô Você me pega, amor Me leva pro céu que eu vou Me leva, eu deixo, não vejo, me leva Agora só a minha vida, eu deixo, não vejo, me venues Canta aí, se nessa que eu tô Você me pega, amor Me leva pro céu que eu vou Me pega, eu deixo, não vejo, me leva Um beijo, me caja, energia Eu deixo, 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 eu deixo Obrigado.